Na aventura de hoje o bebê aranha vai estar doido para arrumar uma namorada E pra isso ele vai precisar de uma super motoca irada Pra poder impressionar as gatinhas Então ele vai acabar comprando ou melhor, roubando uma moto do Rick E eu não sei se isso vai acabar muito bem não Será que no final o bebê vai conseguir beijar a Gwen? Fica no vídeo até o final pra conferir Ai ai, olha só essa foto maravilhosa que a minha mãe apostou Ela é muito gautinha Eu queria namorar garotinhas igual ela Muito lindas e muito assim patricinhas Ai eu esqueci Ai eu esqueci que pra namorar garotas assim Eu vou precisar comprar uma bigamoto que faz RUM RUM riders Não, 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 que corre muito, então vou ter que pedir dinheiro para o meu pai para eu poder comprar uma moto e impressionar as garotas que seram reis na cidade, eba! Coitado do nosso amigo Homem-Aranha, vai ter que desembolar uma grana para o seu filho aí comprar uma moto só para ele impressionar as gatinhas aqui no GTA V, essa criançada está tensa, mas galera, vai deixando seu joinha no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai dar risada com as nossas palhaçadas aqui no mundo do GTA V e com esse bebê-aranha super maluco, e também se inscreve no canal Brick Games, porque tem 3 aventuras super divertidas todos os dias para a gente curtir juntos aqui, e agora bora ver como que ele vai conseguir comprar uma moto aqui nesse mundo. Ai, ai, cheguei em casa, finalmente, isso foi muito bom, mas peraí, parece que eu vi o meu filho ali na esquina, fala filhão! Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra mim, ó, vou tocar nessa novinha, botar ela pra mim... Que isso? Ó, bebê, que música é essa que você tá cantando? Você fica vendo esse TikTok aí e fica, fica imitando essas músicas feias aí, garoto. Eu vou tocar nessa novinha... Para de falar isso, bebê, você não pode falar isso, isso é feio, tá me entendendo? Ó, se você falar isso mais uma vez, eu vou te colocar de castigo, garoto. Feio, feio é você sem roupa de Homem-Aranha! Eu nunca tiro a minha roupa de Homem-Aranha aqui no canal Brick Games. Eu vou pro meu quarto botar nessa novinha... Ah, volta aqui, criança maldita! Cadê você? Duvido me achar! Achei! Olha só, eu falei pra você não deixar mais Coca-Cola no seu quarto e arrumar esse seu armário, porque esse quarto tá parecendo uma nojeira. Ah, meu Deus do céu, papai! Um dia eu parei... E outra, e outra, você tem que tirar essas folhas de palmeira da porta, porque palmeira não é uma planta boa. Palmeira sim, ela lembra o futebol palmeiras. Ah... E falando em palmeiras, eu quero dinheiro. Dinheiro? Mas pra que que você quer dinheiro? Você tem... Você é um bebê, por que que... Ah, sai daqui, eu não vou te dar dinheiro. Papai, porque eu preciso comprar uma coisa que é muito essencial pra minha vida. O que que é essencial pra você? Mamadeira? Rápido. 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 Repete só mais uma vez. Rápido. Mamoto! Uai, uma moto! Você tem... Você é um bebê, bebês não podem dirigir moto, seu vagabundo! Olha que aí, olha a palavrinha do céu! Olha só, bebê, você não tem como dirigir uma moto, afinal você não tem nem carte... Ai! Afinal você não tem nem carteira de motorista de moto. Tá bom, não me dá a moto que eu vou trocar esse teu carro por uma moto. Não, ele vai lá, não, não... Ai, meu Deus! Não, ai, ai... Droga, eu me ferrei! Volte aqui, criança, você nem sabe dirigir! Volta aqui! Galera, o bebê-aranha fez uma super malcriação pro seu pai e ele roubou o carro do seu próprio pai pra trocar por uma moto. Isso foi muito errado, mas o Homem-Aranha tá indo correndo atrás dele e ele não vai conseguir escapar dessa sem tomar uma teinha na cara. Eu vou botar nessa carne, essa navinha, botar ela... Ai, meu Deus! Quem fez isso com a minha moto aí, garoto? Fica esperto aí! Ih, manda adeus, tá falando alto! Você acha que tem algum fudo por aqui? Cala a boca, sua praga! Você tá entendendo que eu sou o Rick! Ah, gostei de você! Você é um pouco... Quanto... Louco! Eu sou doido mesmo... Eu sou doido mesmo... Olha, senhor Rick! Essas motos são muito bonitas! Gostou das minhas motos, garoto? Posso dar uma montada em uma? Claro que não! Você não pode nem cortar nessa merda dessa moto, tá me entendendo? Ai, tá bom, senhor Rick! Eu não vou cortar... Ah! Oh! Garoto, pula alto! Olha, senhor Rick! Eu queria saber se você quer fazer uma troca! Uma troca? Rick não gosta de fazer trocas com meros humanos! Eu não sou humano, eu sou um bebê-araia! Oh, legal! É uma espécie nova! Pena que eu to sem a minha arma de portal, porque eu moro e acabou levando pra longe desse planeta! Tá, olha só! Então me dá aí, o que você tem em troca pra mim? Eu tenho a chimbica velha do meu papai e eu tenho essa arma aqui que talvez funcione! Essa aqui, ó! Nossa! É uma arma lançadora de portais! Eu preciso dessa arma agora! Calma! Eu preciso ver se o senhor aceita, então, o pagamento, o Shiro Card! Ah, eu não quero não! Eu também não quero esse carro! Não, 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 não! É carro do meu pai! Não, 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 não! Ah, não! Minhas motos! Rick! Você fez merdinha! Droga! Vou ter que ir para a minha outra central de motos! Entra aí, garota! Vou pelotar esse carro do seu pai! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Tamo chegando, garota! Ah, que demora! Ah, achou de novo elas! Aí, ó! Tá na mão! Essas são outras mortas! Ah, de demora! Agora o senhor vai querer essa minha arminha, né? Pô, pega uma moto aí e me deixa a arma aí comigo! Tá bom! É, isso aqui é a arma! Deixa eu levantar a moto! Ah! Boa! Agora me dá a arma aí! Ah! Vai indica a tá! Você acha que eu soube? Volta aqui! Me dá a arma! Me dá essa arma, garoto! Me dá a arma agora! Me dá a arma! Volta aqui! Me dá a arma aí, ó! Volta aqui! Me dá a minha arma! Não, 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 não! Ai, malditas crianças! Peguei uma moto aqui! Agora eu vou te pegar, garoto! Cadê ele? Eu vou pegar aquela praga daquele garoto e eu vou recuperar a minha arma! Oh! Ele tá voando! Nossa senhora! Como ele faz isso? Ah! Volta aqui, garoto! Volta aqui! Eu vou te pegar! Volte aqui! Devolva minha moto! Vai nada, seu impostor! Impostor é você! Ai, não! Ele tá expulsando tudo! Devolva minha moto! Passa direto! Droga, ele não vai me... Ele vai me meter na fuga! Só falta essa! Volta aqui, garoto! Agora é hora de voar! Agora é hora de voar! Volta aqui! Ih-há! Ih-há! Nossa, como ele fez isso? Droga, eu perdi! Eu sou um fracassado! Ih-há! Tô pilotando minha lote! Ai, ai, como eu queria um namorado com uma... Ai! Oi! Oi! E você é a Gwen Maya Mel? Eu sou mesmo! A Gwen Maya Mel! Oi, Gwen Maya Mel! Você gosta de moto azul? Nossa, essa é a sua moto? Ela é muito... Sai de perto dela! Ela é muito linda, a sua moto, garoto! Você quer dar uma voltinha? Eu te ensino a ser outra teia! Ai, eu quero! Deixa eu subir aqui! Não dá não, eu não quero não! Não sei direito de moto! Eu gosto só de quem pilota a moto! Então sobe atrás! Não! Por quê? Eu quero te dar um beijo! Ai, que delícia! Um beijo na bochecha, porque a gente é bebê! Galera, parece que ele conseguiu o que queria! O bebê beijou a Gwen! E era tudo o que ele mais queria nesse mundo! Então deu certo a aventura dele, apesar dele ter feito várias besteiras! Mas ele conseguiu roubar uma moto do Rick! E isso foi muito louco! Eu me diverti pra caramba! Tamo junto e até a próxima! Tchau! Tchau!